Transcrição e Legendas Pedro Negri Um vídeo circulou nas redes sociais onde uma mulher aparece ameaçando a possível amante do marido com uma faca. É? Eu vou chamar o Jackson Salvo a Terra, ele vai explicar essa situação e daqui a pouco eu trago pra você mais informações. Coloca ele na tela do Namira aqui pra mim. O caso aconteceu no município de Manicoré no dia 20, mas ganhou muita repercussão nas redes sociais, onde uma mulher identificada por Ana Cleide de Lima Rocha aparece com uma faca ameaçando Pedrita Rolim de Lima. Segundo ela, Pedrita era uma suposta amante de seu companheiro. Quando descobriu, procurou Pedrita e tentou tirar a satisfação. Ela chegou a levar ela pra dentro de uma casa, onde as imagens mostram no momento em que ela corta o cabelo de Pedrita e a ameaça dizendo ou a vida ou seu cabelo. Um boletim de ocorrência foi registrado no 62º DIP no município de Manicoré. Segundo o delegado titular Caio Bruno, Ana Cleide vai ser indiciada por crime de tortura. Eu volto com você aí no estúdio. Minha gente, que situação, né? Tá aí, a Lezeira, isso é uma burrice, gente. Me desculpe, mas isso é burrice, né? Isso é burrice. E teria que ser também indiciado por tentativa de homicídio, que ela ameaça a mulher toda hora. Ameaça toda hora, ela dá umas lambadas com a lateral da faca na mulher. No vídeo todo, isso daqui tá cortado. Tá cortado. Se quiser, dá pra subir o som? Sobe o som aí, Gesiel. Pro povo de casa ouvir. A mulher ameaça... Tá entendido? Ameaça toda hora. Corta o cabelo da mulher, né? Já deu porrada. Ela mesma afirma no vídeo que ela já deu umas porradas nela. Quem tá gravando é a filha. Pra você que tá em casa, quem tá gravando é a filha. Que ela tem um pedaço, tem um trecho do vídeo que ela disse que é a filha. Cala, me chama de doida não, que a doida aqui é tu. Olha aí, ó. Onde que eu vou tá com ele na rua? A doida é que é tu. Tu não precisa tá na rua com ele, não. Tu precisa... Olha, olha, olha. Olha o cabelo. Não, olha o cabelo. Não, não. Tem por favor. Olha a situação. Olha o teu cabelo. A humilhação. A humilhação. Ah, Luiz, mas ela se envolveu com o homem casado. Então, por que que essa senhora não vai cobrar do marido dela? Por que que ela não vai cobrar do marido dela? Hã? Por que que não vai cobrar do marido? É o seu marido que é um vagabundo. Seu marido que é um covarde, um canalha. Aí vai procurar a mulher. Ameaça a mulher de morte. Né? Ameaça a mulher de morte. Grava o vídeo pra humilhar a menina. Entendeu? Pra circular em toda a cidade, porque é cidade pequena, Manicoré. Né? Por que que não vai cobrar do maridão? Aí o maridão fica coçando o saco, se achando o cara da parada. Tão brigando por mim. Tão brigando por mim. Né? Se acha o camarada. Porque o caboclo, o caboclo ele é assim. É. O caboclo ele é assim. Ele se acha o cara da parada, Rui. Ah, eu tenho quantas mulheres eu quiser. Né? E ninguém sabe, ninguém viu. É. O camarada... O camarada... Tá se achando na casa dele. Ah, por quê? Porque a mulher foi lá descontar, é muito fácil, pô. O camarada pega. Bate o bife com a menina. Depois deixa ela lá. A mulher vai ameaçar, ele tá tranquilo. Quem foi cobrar lá foi a mulher. Aí, a esposa com a filha foram lá acertar contas. E ela diz, não, eu vou chegar em casa e eu vou dar nele. Vai dar nada. Vai dar nada. Não vai dar nada. Ai, ai. Vai dar outra coisa pra ele. Mas dar porrada, cobrar não vai não. Porque tem medo de perder o dinheiro. De perder ali a mordomia. Tem que ser indiciada, sim, também, por tentativa de homicídio. Que situação, meu povo. Isso daí é a qualidade. Isso é amor bandido, isso aí. E na Zona Norte, a polícia prendeu um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Quem conta essa história é a Mariana Rocha na tela do Namira. Exatamente. Essa ocorrência aí foi lá no Colônia Antônio Aleixo. Foi por meio de denúncia, viu? A polícia militar encontrou um homem identificado como Enéas, que segundo aí os denunciantes, estava comercializando drogas, portando armas e, olha, ainda intimidando a vizinhança lá no Colônia Antônio Aleixo. Ele foi pego e ainda levou a polícia até a casa de um comparsa dele, o comparsa identificado como Francimar, que guardava aí dois revólveres calibre .38. O Enéas ainda guardava na casa dele uma espingarda. O Francimar, comparsa do Enéas, conseguiu fugir, mas o Enéas foi preso, levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia, com várias porções de drogas, como oxi, pasta base de cocaína. Foi preso também com os dois revólveres calibre .38, uma pistola e ainda uma balança de precisão. Eu volto com você aí no estúdio. Mariana Rocha, vem pra cá, babosa, que tem denúncia no WhatsApp. Coloca aqui pra mim, por favor. Bom dia, Luiz. Novamente, estou denunciando dois vagabundos daqui do Beco São José, no bairro de São Francisco. Nós, moradores, não aguentamos mais ser furtados por esses dois lixos. E um aliciando a... Um é aliciador de criança, o vulgo Sica. O outro é o Biel, irmão dele. Pelo amor de Deus. Cadê o policiamento da área? Policiais da ROCAM e da Força Tática que estão nos assistindo agora. Tá aqui a denúncia, ó. A localização, Beco São José, no bairro de São Francisco. Eu acho que esse beco é aquele onde teve aquele caso da milícia que levou um camarada lá, se eu não me engano. Eu acho que é esse mesmo beco aqui. Eu fui gravar lá também. Eu acho que eu sei mais ou menos onde é. Olha só, policiais da Força Tática e da ROCAM que estão me assistindo. Tá aqui a identificação, Beco São José, no São Francisco. O nome do camarada é vulgo Sica e o outro se chama Biel. Não custa nada dar uma passada por lá, né? Falar, conversar com os moradores e saber onde que esses camaradas moram pra tentar colocar uma pulseirinha brilhante no braço deles, a famosa algema, né? Então, minha gente, você que estiver assistindo o programa da Mira também, você consegue denunciar também mandando seu WhatsApp pra cá, tá? Não sinta medo, seu nome não vai ser divulgado. Fique tranquilo, tá bom? Vou pra cá com o Rui Mendes, porque olha só, cadê? Em Presidente Figueiredo, a polícia realizou a Operação Cavalo de Troia e conseguiu prender quatro pessoas. Quem traz as informações é o Jackson Salva Terra, o homem das cachoeiras, na tela do Namira. Nós estamos na comunidade do Maruaga, que fica no quilômetro 7 da estrada de Balbina. Aqui a comunidade existe há pouco mais de oito anos. Já é considerado um bairro urbano da cidade. E ontem, por volta de 21h30, a Polícia Militar recebeu um chamado, através do 190, de que haviam pessoas estranhas comercializando algum tipo de entorpecente. Ao chegar na comunidade, eles se depararam com uma situação não muito comum aqui na cidade. Eles foram recebidos por fogos. É isso mesmo, vários catoléis estourando por todas as partes do bairro, por onde eles passavam. Ao chegarem no local, eles se depararam com quatro pessoas em atitudes suspeitas. Eles foram abordados e com eles foram pegos várias bombinhas que eles avisavam quando a polícia chegava aqui na comunidade. Eles foram encaminhados até a delegacia e para procedimentos cabíveis. A polícia vai investigar se os quatro suspeitos têm ligação com o tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jackson. Salva a terra. De lá nós vamos voltar pra cá, pra Manaus. Sabe por quê? Porque uma quadrilha de traficantes foi presa na zona norte de Manaus. Eles estavam com drogas, dinheiro e máquinas de contar a bufunfa. É, quem conta essa história é o Vanderle Modesto, um homem de sapato azul, na tela do Namira. A quadrilha é da mais alta periculosidade. Todos eles têm passagem pela polícia, menos uma de menor. Eles foram presos na Rua Geral do Nascimento, Colônia Santo Antônio. E com eles a polícia encontrou 3.128 reais, sem boliva, uma máquina de contar dinheiro e meio quilo de skank. São eles, João Matheus Souza, Silvio Batinho, Joelson Nogueira da Silvio Careca, Roberval Pimentel da Silvio Moicano e Tainá Santos de Andrade. Essa quadrilha já estava sendo procurada pela polícia. Pra você ter uma ideia, o Joelson e o Roberval já tinham sido presos no começo deste ano, em Santa Catarina, com a irmã do Zé Roberto. E aí, através de uma denúncia anônima, começaram as investigações. Muito movimento, ali na Rua Geral do Nascimento, na Colônia Santo Antônio. E a Secretaria de Segurança foi até o local e comprovou e constatou que realmente a quadrilha fazia daquele local um QTH. Ou seja, um ponto de encontro, onde traçavam todas as estratégias para praticar os seus delitos. A advogada deles não permitiu que a gente mostrasse o rosto deles na imprensa. Não permitiu que a gente entrevistasse. Mas o delegado Jean de Mafra tem mais detalhes a respeito dessa prisão. Realmente, uma investigação da Polícia Civil verificou que nesse endereço aí havia tráfico de drogas. E, inclusive, falava que havia menor em cárcere privado. No entanto, a polícia não verificou a presença de menor em cárcere privado, e sim uma menor, que era a companheira de uma dessas pessoas que estavam lá no local. Mas encontrou no local essa quantidade de drogas, que nós temos aí aparentemente maconha. Eles serão autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. As imagens de Shell e o reportagem de Vanderlei Modesto, o nome do Sapato Azul, para o programa Namira e Pei. É isso que a gente quer ver. Bandidos, principalmente de organização criminosa ou de facção, presos. Presos dessa forma aí. E não aí livres para fazer o que eles querem fazer aqui na cidade de Manaus. Meu povo! Aquela música de drama, Ricardinho? Eu tenho que ir, minha gente. A dor do parto é grande, mas eu tenho que partir. Obrigado pela sua audiência, você que ficou comigo desde as 10 horas. Obrigado quem me assistiu pelo canal 10.1. Obrigado quem me assistiu pelo Facebook. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta, se assim Deus permitir. Fique tranquilo, não faça nada de errado. E ande pela sombra, porque você pode acabar entrando na mira. E ande pela sombra, porque você pode acabar entrando na mira.